Oi, oi gente, meu nome é Stephanie E eu vou falar sobre a origem desse esporte tão massa, o tênis de mesa Como foi até chegar no tênis de mesa paralímpico, que é o foco do nosso lindo trabalho Então meu povo, o ping pong, como era conhecido na época Começou por volta de 1800 no Reino Unido e foi lançado como um esporte para ser jogado em salões Uma tentativa de trazer o tênis para ambientes fechados, onde seria jogado em mesas O nome ping pong pegou e acabou sendo registrado pelos irmãos Hamlet na Inglaterra Que então se uniram a Jacks e Sons, sendo posteriormente comprado pelos irmãos Parkers Não esses Parkers, esses Parkers É, nos dias de hoje, o nome pertence a Scalate Sports, uma empresa americana Antigamente, pela força que a marca comercial tinha, você só encontraria equipamentos de ping pong fabricados por eles Isso aí mesmo que você tá pensando, eles eram os cara, os bichão Isso estava restringindo o esporte, foi então que seu nome foi mudado para tênis de mesa Por essa razão, ele é conhecido assim até hoje Um grande avanço no esporte se deu nos anos 1900, quando a bola de celuloide foi inventada Antes disso, eram usadas bolas de cortiço e bolas de borracha As bolas de celuloide mais antigas tinham uma linha de sutura que pareciam costuras A transição para as bolas de celuloide fez com que o jogo ficasse mais rápido E mais dinâmico Isso fez com que o jogo ganhasse muita popularidade ao redor do mundo Eu quero ser famoso Que papelão, hein? Então, agora finalmente chegamos no ponto principal do nosso trabalho Glória, 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 glória O tênis de mesa paralímpico O tênis de mesa paralímpico é um dos esportes mais antigos a ser praticado na edição das Paralimpíadas Esse esporte foi oficialmente e mundialmente reconhecido em 1960 Quando foi integrado nos primeiros jogos paralímpicos de Roma na Itália O tênis de mesa paralímpico inclui cadeirantes, amputados e pessoas com paralisia cerebral Nessa edição que ocorreu em Roma O jogo poderia ser jogado por homens e mulheres E contava com jogos individuais e também em duplas Porém, nessa edição o jogo era apenas para cadeirantes A primeira vez que houveram jogos em pé foi em 1976 em Toronto Já os jogadores com deficiência de aprendizado participaram pela primeira vez em só 1980 na Holanda Sou Maria Tereza Eu vou falar sobre a classificação do tênis de mesa paralímpico juntamente com suas regras A modalidade do tênis de mesa tem 11 classes, sendo as 10 primeiras para atletas com deficiência física e a última destinada para atletas com deficiência intelectual Para as 10 primeiras classes existem algumas subdivisões Essas divisões são feitas a partir do alcance dos movimentos de cada atleta Assim, as classes de 1 a 5 são para atletas cadeirantes e as 5 seguintes para atletas andantes Ou seja, quanto menor a classe menor o nível de mobilidade do atleta Agora irei falar um pouco sobre as regras do tênis de mesa paralímpico As regras são iguais ao tênis de mesa convencional, com exceção do saque para as categorias dos cadeirantes Neste caso, o sacado deve fazer com que a bola ultrapasse além de fundo da mesa, não podendo sair pelas glaterais As partidas consistem em uma melhor de 5 sets, sendo cada um deles disputado até que um dos jogadores atinja 11 pontos Em caso de empate, em 10 a 10, pense que em primeiro abrir 2 pontos de vantagem Oi gente, me chamo Maria Clara É mesmo, é? E agora irei falar sobre o Brasil em Paralimpíadas de tênis de mesa Bom, é importante começarmos lembrando que o tênis de mesa paralímpico Ele começou com pessoas em cadeiras de rodas e entrou para o programa dos Jogos Paralímpicos Só na edição de Roma em 1960 Porém, a primeira participação de jogadores em peça foi acontecer no ano de 1976, lá em Toronto Junto com a estreia do Brasil na modalidade O Brasil, ele conquistou 5 medalhas de tênis de mesa na história da Paralimpíada A primeira foi de prata e ela veio no jogo de 2008 Com a dupla de Wender e Luiz Algacir Silva na classe 3 Na Rio 2016 foram 4 pódios No individual, Israel levou a medalha de prata na classe 7 E Bruna Alexandre, ela conseguiu a medalha de bronze na classe 10 Ah, agora eu entendi! Já na disputa por equipes, a gente conseguiu mais 2 bronzes Um com o Iranildo Spindola, Guilherme Costa e Aloysio Lima nas classes 1 e 2 E o outro com o Bruna Alexandre novamente Daniele Raouen e Jennifer Parinos nas classes 6 e a 10 Tá bom! É importante também lembrarmos que a classificação dos atletas Ela é mensurada a partir do alcance de movimentos de cada atleta Forma muscular, restrições locomotoras, equilíbrio na cadeira de rodas E a habilidade de segurar raquete Oi, meu nome é Micarla Eu vou falar sobre algumas curiosidades de tênis de mesa paralímpico Bom, as raquetes mais altinhas tinham seus cabos alongados E eram feitas com madeira da estampa de caixa de fundo Já as primeiras bolas, elas foram feitas de rolho da garrafa de champanhe O tênis de mesa, mais conhecido como ping pong Ele ganhou esse nome devido ao som que a bola fazia tocar na mesa O Brasil possui 3 atletas no top 50 do rango mundial e TF de tênis em cadeiras de rodas Tanto no feminino quanto no masculino Em 1936, durante o campeonato mundial em Praga O primeiro ponto de uma partilha durou mais de 2 horas Enfim, chegamos ao final da nossa videoaula Esperamos que todos tenham compreendido e gostado Obrigada a todos pela atenção Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tchau, tchau.